Música Deus seja louvado por todos sempre, saudamos a todos com a graça e a paz de Cristo, amém Amados vamos abrir a palavra de Deus no livro de Êxodo capítulo 16 Nós vamos ler os 10 versos iniciais desse capítulo e a nossa ênfase está nos versos 4 e 5 Na última mensagem, olhando para esse mesmo texto, a ênfase foi nos 3 primeiros versos Em outra oportunidade, nós estaremos encerrando esse texto quando fala a respeito da presença da glória de Deus no meio do povo E o texto de Êxodo 16 diz assim Partiram de Elim e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto Disseram-lhes os filhos de Israel, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar Pois nos trouxestes a este lugar, a este deserto, para matar-lhes de fome toda esta multidão Então disse o Senhor a Moisés Eis que vos farei chover do céu pão E o povo sairá e colherá diante diariamente a porção para cada dia Para que eu ponha a prova se anda na minha lei ou não Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem E será o dobro do que colhem cada dia Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel A tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito E pela manhã vereis a glória do Senhor Porquanto ouviu as vossas murmurações Pois quem somos nós para que murmureis contra nós Prosseguiu Moisés Será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer E pela manhã pão que vos parte Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações Com que vos queixais contra ele Pois quem somos nós As vossas murmurações não são contra nós E sim contra o Senhor Disse Moisés a Arão Diz-se a toda a congregação dos filhos de Israel Chegai-vos à presença do Senhor Pois ouvi as vossas murmurações Quando Arão falava Toda a congregação dos filhos de Israel Olharam para o deserto E eis que a glória do Senhor Apareceu na nuvem Vamos orar Pai Obrigado pela tua palavra E obrigado o Senhor pelo teu pastoreio diário Nas nossas vidas Na nossa casa E pedimos ao Senhor Que os nossos ouvidos estejam atentos A mensagem do Senhor nesta manhã Ó Pai Não apenas no culto Mas durante a escola bíblica Logo mais à noite Obrigado porque o Senhor tem levantado Homens e mulheres com este propósito De anunciar toda a vontade Tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar Use de misericórdia com este teu servo E com todos nós que vamos ouvir a tua palavra E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos Amém e amém Meus irmãos, durante a peregrinação Que o povo andou pelo deserto durante os 40 anos O que a gente viu é o Senhor pastoreando este povo E nós fazemos uma comparação, queridos Desde a saída do Egito Onde o Senhor através de um milagre Libertou este povo E nós podemos fazer esta comparação Entendendo que a conversão nas nossas vidas É sim um milagre da parte do Senhor Onde Ele nos liberta Da escravidão do pecado E Ele nos coloca, queridos Para caminhar E nesta caminhada rumo aos céus Ele também, como fez no deserto Ele pastoreia o seu povo E há uma proximidade muito grande De tudo aquilo que a gente vê Durante estes 40 anos, queridos Com aquilo que nós vemos nos nossos dias E não é incomum você ouvir de alguns irmãos A seguinte fala Parece que eu estou vivendo num deserto Muitas vezes tem sido assim Mas é nesse deserto que Deus prova o seu amor É nesse deserto que Ele nos mostra Que Ele está presente É neste deserto da nossa vida Que o Senhor usa os Moisés Ou os homens de Deus O arão de Deus Para ser boca dEle E para nos instruir E mostrar o caminho que nós devemos andar E mostrar e falar também Daquilo que nos aguarda As mansões celestiais Esse povo já tinha caminhado 45 dias E as comidas que eles tinham trazido do Egito Só lembrando que eles saíram rapidamente Depois da morte dos primogênitos A ordem que veio de faraó foi Saem logo E a Bíblia fala que os povos egípcios Empurravam esse povo O povo do Senhor Para fora de suas terras E eles levaram consigo Massas que eles estavam preparando pães E essas massas no capítulo 12 de Êxodo Queridos Elas foram levadas mesmo sem assar E elas foram consumidas durante esses 45 dias O que temos é que de repente Eles começam a sentir falta de comidas Essas massas, esses pães Acabam E eles então queridos Numa atitude contínua Não apenas por causa da falta de pão Mas a murmuração daquele povo Não é muito diferente da nossa Constantemente eles faziam isso Se os irmãos puderem lembrar Momentos antes da entrada Da passagem pelo Mar Morto Quando eles estão já A caminho de alguns dias Chegam, se deparam com essa grande barreira natural Do que que eles fazem ao ver o exército de faraó Atrás deles Murmuram Reclamam Eles dizem Não havia covas no Egito suficiente Precisava vir aqui para esse deserto Para que nós morramos E Moisés Em uma atitude de um líder E de um líder firme diante do Senhor Ele diz Fiquem quietos Vocês vão ver O agir do Senhor Aliás É o que vocês viram até agora Vocês não viram Quantos milagres Deus fez E de repente queridos O mar se abre E esse povo passa A pés enxutos E do outro lado A palavra de Deus diz Que eles louvam E adoram o Senhor O texto lido Fala dessa murmuração E nós olhamos no verso 2 Que essa murmuração Essa reclamação Ela foi unânime Ainda no verso 3 Eles dizem uma coisa Queridos Que chocam a gente Quando eles falam Que preferiram Ou preferiam morrer Ou ter morrido Como escravos no Egito Diante das panelas de carne Dos pães Mesmo escravos Eles preferiam Estar naquela condição Naquele momento De cegueira Queridos A impressão Que a gente tem Que nessas situações Que muitas vezes Nós estamos Ou a murmuração Ela cega Tanto A nossa mente A nossa memória Que a gente esquece Eles esqueceram aqui Por exemplo Dos chicotes Dos sofrimentos Eles esqueceram No início do livro De Jesus Do capítulo 2 Do tanto que eles Clamaram ao Senhor Por libertação Eles viviam Naquele país Queridos Na pior condição De um ser humano Eles viviam Não apenas Escravos Fisicamente Mas eles Estavam ali Sujeitos Aquela idolatria Terrível Com o qual O Egito Vivia Mas a pior delas Estavam embrenhados Na incredulidade Mesmo pedindo Libertação Talvez Para aquela tradição Oral Que eles Ouviam dos pais A respeito do Senhor Mesmo Clamando Que a gente vê Esse povo Em todo o tempo Chegando diante De Moisés E Arão E colocando esses homens Contra a parede Com suas reclamações E a nossa ênfase Queridos Na última mensagem Foi que mais do que Fome física O que eles tinham Queridos Através de suas atitudes Era a fome Da alma Eram incrédulos Agora No versículo De número 4 O Senhor coloca Esse povo Ele coloca Esse povo A prova E a obediência E a confiança Daquele povo Seria a marca De passarem Por essa prova Algo que não aconteceu E como que Deus Faria isso Antes nós vamos Ver algumas lições De quem o Senhor era E de como o Senhor Já tinha se manifestado A esse povo Como eu disse Eles viram Pragas no Egito Eles viram Coluna de fogo E coluna de nuvem Caminhando E protegendo E livrando eles Do sol escaldando Do deserto E do frio Eles também viram O mar aberto Eles viram As águas No texto anterior As águas de mar Para se tornarem Águas doces Pelo menos Quatro lições Queridos Surpreendentes Que seriam Suficientes Para confiarem No Senhor E não duvidarem Do seu cuidado Amoroso E pastoral Sobre a vida Deles Agora nós temos A resposta A queixa Dos três primeiros Versos O Senhor chega Para aquele povo E fala Eu farei chover Pão do céu Vocês serão Alimentados Do céu Virá o alimento Que vocês precisam Para sobreviver E isso será Todos os dias O texto diz E o povo sairá E colherá Diariamente Porção Para cada dia Vocês não vão conseguir Estocar alimentos Porque a ordem É peguem Apenas o suficiente Para cada dia Eu vou ensinar Vocês a diariamente Depender de mim Diz o Senhor Vocês vão aprender Da minha providência Vocês vão perceber Que eu não falho Que eu não tiro férias Que eu estou Todos os dias Sem exceção Alguma Com vocês Porém queridos Nesse mesmo verso A única exceção De colher Desse maná No deserto Seria no dia De descanso No sabá Eles deveriam Apenas juntar Alimentos Ou o alimento Que eles precisavam Ou precisariam Para o sábado Na sexta-feira Naquele momento Queridos Eles pegariam O dobro Do que era permitido Se você olhar No contexto Capítulo 16 A ordem era Pegar um gomer Que equivale A mais ou menos 1,7 litros Era o suficiente Para eles comerem Durante o dia Diante de todo O esforço Que eles faziam Peregrinando Não era Para pegar Nada mais Porém Na sexta-feira Eles pegavam O dobro Disso Diz a palavra Do Senhor E é interessante Queridos Que diante Da primeira Ordem Que o Senhor Havia lhes dado Nada Era para ser Pego Além daquela Quantidade Porque o que eles Pegassem A mais E guardassem Para outro dia Amanheceria Podre Com bicho E mal cheiroso Tudo isso Tinha um propósito De fazer o que? Colocar aquele povo A prova Se de fato Confiavam no Senhor Se de fato Aceitavam O seu pastoreio E a prova Queridos Tinha a ver Com esse Depender diariamente Do Senhor Confiar Na providência Dele Confiar Que o Senhor Agiria E não deixaria Faltar O pão nosso De cada dia Para aquele povo Porém Num segundo instante Eles são provados E infelizmente Queridos Não passam Na prova Eles são Reprovados A prova Que tem a ver Com o nosso Texto Era referente Aquele dia Onde eles Juntariam Alimento Para que no Sabado Senhor Eles não Fizessem Nada Era justamente Queridos O sétimo Dia Onde aquele Povo Deveria Sim Ficar Ou desfrutar Do descanso Que Deus Havia estabelecido E a Bíblia Fala no verso 27 do capítulo 16 Que mesmo Diante da fala Do Senhor Que mesmo Diante do alimento Que eles Juntavam Da quantidade Dobrada Diante do sábado De manhã Quando eles Iam ali Naquelas espécies De bacias Que eles Ajuntavam Os alimentos Que não Estava Podre Não Estava Mal Cheiroso Não Estava Com Bicho Mesmo Assim A Bíblia Fala Que alguns Do povo Foram Colher Alimentos No deserto Porém Não Acharam Mesmo Diante Da ordem Eles Não Encontraram Conforme O Senhor Havia Dito Isso Causou Indignação Indignação No Senhor E a Bíblia Fala Que ele Diz a Moisés Até quando Recusareis Guardar Os meus Mandamentos E a minha Lei Diante Daquela Prova Eles Foram Reprovados Pelo Senhor E numa Terceira Divisão O Senhor Queria O descanso Para aquele Povo Porém O povo Não queria O descanso Do Senhor Meus Irmãos Eles Não Deveriam Trabalhar No Sabá No Sétimo Dia Era um Dia Que deveriam Descansar De todos Os seus Afazeres Inclusive A busca Do Maná Isso Deveria Ser Feito Na Sexta O Senhor Explica Isso Queridos Um pouco Mais A frente No capítulo 20 Quanto No quarto Mandamento Lá No cume Do Sinai Deus Dá Essas Tabas Dos Mandamentos E ela Diz Que não Deveriam Trabalhar No dia De descanso Nem o dono Da casa Nem ninguém Da casa Nem o visitante Nem os animais Deveriam Exercer Qualquer Tipo De trabalho No dia De descanso Que o Senhor Havia Estabelecido O Senhor Queria Dar a esse Povo Um descanso Semanal Diante Da sua Árdua Jornada E isso Queridos O cegueria Não apenas Durante os 40 anos Do deserto Mas seguiria A vida Deles Durante A entrada Na entrada E para todos Nós Nos nossos Dias Mas aquele Povo Foi desobediente Ao Senhor E não Guardaram O dia De descanso Tentaram Ao Senhor Desobedeceram As suas Ordens E toda Aquela geração Pereceu No deserto Pois foram Incrédulos E desobedientes Ao Senhor E diante Disso Queridos Trago Trago Algumas Rápidas Conclusões Para os Amados E a primeira Delas Obedeça As ordens Do Senhor Obedeçam Ao Senhor As ordens Que Ele Estabelece Na sua Palavra O Senhor O Senhor Tem sempre O melhor Com essas Ordens Ele Quer que O seu Povo Desfrute Daquilo Que Ele Tem de Melhor Muitas Vezes Queridos Somos Semelhantes Aquele Povo Do deserto Desobedecemos Ao Senhor Duvidamos Do seu Agir Misericordioso Creia Em sua Palavra E a melhor Forma De demonstrarmos A nossa Fé Em Deus É Obedecendo A ela Segunda Conclusão Todas As ordens Do Senhor Tem propósitos E sempre Os propósitos Do Senhor São bons São benéficos Para o seu Povo Aqui Queridos O Senhor Queria que Eles descansassem De todas As suas Fadigas E a Contribuição Do Senhor Foi preponderante Para que Isso acontecesse Eles Foram Alimentados Eles Não Precisavam Ir ao Campo Para Acolher Aliás Todos Os Dias Todos Os Outros Dias O Senhor Sustentava Aquele Povo Mas Naquele Dia Em Especial Eles Não Deveriam Trabalhar Pois O Senhor O Deus Da Providência Cuidou De tudo Para que Aquele Descanso Acontecesse A terceira E última Conclusão Aquele Descanso Que Deveria Ser Obedecido Apontava Para um Descanso Ainda Maior Ali Era o Descanso Físico Porém Esse Descanso Apontava Para o Descanso Que o Senhor Jesus Tem Para todos Aqueles Que nele Crem O Descanso O descanso Eterno Que já Desfrutamos Parte dele Aqui na Terra Quando Confessamos A Jesus Como Crendo Que ele É o Messias Que ele Morreu Na cruz Do Calvário Para nos Salvar O autor De Hebreus No capítulo 4 Do seu Livro Escrevendo Para judeus Que estavam Pensando Em Desistir Em Abandonar Das fileiras Ou as fileiras Do cristianismo Eles Recebem Esse ensino E no Final Do capítulo 3 Esse autor De Hebreus Diz que Por conta Da desobediência E incredulidade Não puderam Entrar no Descanso Do Senhor E eles São exortados De que Aqueles Judeus Do deserto Ouviram A palavra Do Senhor Ouviram O que Deus Havia Estabelecido Porém Entrou Num lado E saiu Do outro Dos seus Ouvidos Não Lhes Aproveitou Diz a palavra Visto Não ter sido Acompanhado Pela fé Eles Não Acreditaram No Senhor E não Obedeceram Porém Queridos Se pudermos Observar O versículo 4 Do capítulo 4 De Hebreus A palavra De Deus Diz que Eles Enfatizando O autor Enfatizando Diz Nós Porém Que cremos Entramos No descanso Do nosso Senhor Meus irmãos A obediência Guardando Sabá Proporciona A cada um De nós O descanso Físico Porém A fé Em Cristo Proporciona Ainda Aqui na terra O desfrutar De um descanso Muito mais Profundo Mais prazeroso Que é o descanso Da nossa alma Mais do que A obediência Ou desobediência E incredulidade Daquele povo Do deserto Caindo mortos Pelo deserto Durante a caminhada Aquele povo Não entrou No descanso Do nosso Senhor Eles Não foram Salvos E o nosso Propósito É crer Em Cristo E muito Mais do que Um dia De descanso Você terá A eternidade Descansando De todas As fadigas E sofrimentos Que esta vida Nos impõe Por conta Dos nossos Pecados E eu quero Fazer uma Rápida Aplicação Nenhuma Lei do Decálogo Foi revogada Foi o que O Senhor Jesus disse Eu não Vim pra Revogar Eu vim Pra cumprir Assim Guarde o Dia de Descanso Zele Observe O que o Senhor Diz Na sua Palavra Entendendo Que fazendo Isso Você estará Obedecendo O Senhor Que em Cristo Te deu um Descanso Muito mais Importante O eterno Descanso Na pessoa Do seu Filho O nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Deus nos Abençoe Vamos orar Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto